Olá pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o Alessandro do Canal Caçadores do Além, do lado oculto. Eu queria falar para vocês de um aparelho que é esse aqui ó, o K2. Vou mostrar para vocês como é que ele é. O que que acontece? Esse aparelho aqui pessoal, ele é para detectar através de eletromagnético, de frequência eletromagnética, frequências que de repente estão se apresentando em um local, por exemplo, onde não tem energia elétrica. Também ele detecta alguns aparelhos, se tiver ligado a energia, sinais da internet, essas coisas, ele vai detectar se tiver no local. Mas frisando aqui, a intenção desse aparelho aqui é tentar pegar uma frequência que não é comum no dia a dia. Geralmente isso vai acontecer em casas abandonadas, em locais onde não é energia elétrica, locais rurais onde há certa distância assim né, de energia, lugares assombrados na verdade né. Então o que que eu queria mostrar para vocês? Eu queria mostrar para vocês aqui como é que ele funciona. E ele possui só um botão tá, vou mostrar de novo aqui mais de perto ó, ele de costas é assim, de frente ele é assim ó, vocês estão vendo? Ele tem ali umas luzinhas ali ó, eu vou estar ligando aqui ó, para vocês verem ó, é aqui que liga. Ó, vocês viram? Ele tá só num sinalzinho verde, tá ligado? Eu tô com a minha rede elétrica aqui ligada e a minha internet também tá ligada, mas ele não tá medindo nada agora, porque eu não tô muito próximo. Ele pega sinal de celular também, vou mostrar para vocês aqui ó. Tô com o aparelho aqui ó, tá ligado tá? Vocês estão vendo aí ó, não sei se dá para ver aqui na câmera. Não sei se dá para ver aqui, mas ele tá ó, se eu chegar bem próximo do aparelho aqui, ele vai acionar, vou botar aqui, vou entrar no YouTube. Opa, quase veio aqui ó, ele tá acionando. Ó, mas é porque eu tô bem perto, vocês estão vendo? Ó, ele tá ligando porque eu tô perto aqui tá? Se eu desativar, eu vou desativar ele aqui ó, vocês verem. Ó, desativei a internet. Eu desativei, agora ele não vai, não vai mais acionar. Vou tentar ligar a câmera para vocês verem, ó. Ligar a câmera dele aqui. Ó, liguei a câmera ó. Tá ligado a câmera dele, ele tá me filmando ali ó. E ele não emite sinal, ó. Para vocês verem ó, quando a gente vai fazer uma gravação, com a internet desligada, entendeu? E o K2 bem próximo dele, ó. Não emite sinal algum, ó. Tá? O que que acontece? Esse aparelho aqui, pode haver de acontecer alguma... É, alguma... Por exemplo assim, alguma frequência que ele pegue, mas se tiver próximo à rede elétrica, tensão, alta tensão. Se tiver um local que tenha alta tensão e a pessoa passar numa estrada próximo com ele, o que que é normal? Ele liga até o amarelo. Tá? Ele tem cinco faixas, duas verdes, uma amarela, laranja e vermelha. Quando ele fica ligado, direto, sem piscar, tá? Se tem espírito, entidade, demônio que seja, e ele ficar piscando, vai do verdinho ali, o segundo verde. Que o primeiro verde é mostrando que tá ligado. Se ele vai do segundo verde, pisca no amarelo, pisca no laranja, pisca no vermelho, é espírito ou entidade ou outra coisa maligna, tá? Então, ele vai mostrar dessa forma. Se ele travar e tiver próximo a uma rede elétrica, vocês podem estar testando aí, num local aí onde tem a rede elétrica na casa de vocês, relógio de luz, principalmente, ele vai ficar aceso direto. E ele vai mostrar ali, geralmente fica no amarelo, ou se a rede é trifásica, vai de repente até o laranja ali, ou até todo ele vai ficar aceso sem piscar, que é a corrente que tá mandando direto, né? Quando não é um local onde tem a interferência, assim, de energia, o normal é ele piscar, tá, pessoal? Ele não tem que ficar aceso direto. Pode acontecer, como eu gravei já num cemitério, que é próximo aonde eu tô, próximo a minha casa, ele travou, pessoal, travou no amarelo, não subia nem descia. Eu me desloquei pra dentro e pra fora do cemitério, bem na porteira ele ficou travado. Lá dentro também oscilava, ele às vezes acendia no amarelo, às vezes ele piscava ali no amarelo, às vezes dava um pico até o laranja, até o verde ali dava um sinal, assim, quando tava bem fraco. E outros locais aí que vocês podem estar vendo, próximo a mata, onde tem cavernas, rio, lugares onde fazem rituais, vocês podem estar conferindo o aparelho se tem alguma frequência de espiritualidade ali ou entidade. Geralmente ele vai dar um sinal se tiver. Em lugares mais comuns, em bosques, parques, cemitérios, lugares assim onde tem espiritualidade ali envolvida, né? O que que eu ia dizer mais pra vocês? Em estradas também, pessoal, em lugares rurais, geralmente ele acende. Comigo já aconteceu, já testando, de acender mais em estradas, lugares onde não tem energia, assim, muito pouco acesso, assim, né? Estradas rurais que deu sinal, assim, do que propriamente dito até dentro do cemitério ou, assim, durante a noite, em lugares assim. Ele, geralmente, ele vai demonstrar, ele é um aparelho, vou dizer assim, 90% confiável, ele não é 100%, devido a isso, tá, pessoal? Devido a frequência externa de eletromagnetismo, né? Se vocês botarem bem próximo a uma geladeira, que esteja ligada, ele vai acionar. Se vocês botarem próximo a um micro-ondas, ele vai ligar. Principalmente o roteador de internet e celular, ele vai ligar. Geralmente, ele, no celular, ele vai piscar ali entre o amarelo e o laranja. Se o sinal da internet for bem bom, ele chega até o vermelho. Vocês podem testar o sinal da internet de vocês através do aparelho também. Pra vocês verem como é que é o sinal. Se tá bombando a internet mesmo, bem boa a internet vai do laranja ao vermelho. No caso da espiritualidade, quando ele chega dentro do laranja e o vermelho ali, que são entidades muito fortes que estão presentes no local ali, já aconteceu de eu gravar no local, pessoal, que agora eu não sei se eu vou conseguir estar indo, porque estão fazendo obras lá, que era um antigo orfanato, que virou ali visita de pessoais, que ia fazer até jogo de airsoft. Aí eu estive lá há algum tempo atrás, lá, e agora eu passei lá, estava em obras, pessoal. Não sei se vai estar dando pra estar indo lá. Outra coisa, quer dizer, com relação ao Spirit Box, que é aquele de falar por voz, né? Com o pessoal, usa muito aí nos outros canais. Eu ainda não tenho, assim, uma parte mais conhecida, assim, de como é que funciona, porque eu acho que, segundo o que já perguntei a algumas pessoas, ele tem que sofrer uma modificação eletromagnética ali, nos componentes ali. Algum componente tem que ser alterado pra fazer varredura. Tem rádios que fazem, né? Eu já testei, mas não obtive resultado. Eu tenho um aqui parecido, aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa a respeito dele, se ele precisa ser modificado, pode deixar nos comentários depois aí, tá? Depois eu vou postar o vídeo. E, bom, eu até deixei ele ligado. E, pra ver se alguma coisa se apresenta. Até agora, ó. E eu tenho um aplicativo do celular ali, né? Um aplicativo, algumas coisas, uma vez eu consegui obter resposta. Mas não é 100% confiável. O aplicativo eu não confio muito, não. Eu prefiro o equipamento que faça a medição real, que você pode estar podendo fazer melhor os vídeos aí. Eu ainda não adquiri um Spirit Box, eu vou estar buscando um. Talvez aí, mais até o final do ano, talvez eu esteja conseguindo adquirir um aí, que é bem complicado aqui, pessoal. A gente não tem lojas que vendem o que tem que vir de fora. E não tem quem consiga fornecer, assim. É bem difícil, assim, pessoal. É bem... É bem selecionado o pessoal que consegue adquirir. Eu até propus pra um amigo aí, de repente, a gente tá fabricando ele, que ele tem conhecimento em eletrônica, só que ele não tem muito conhecimento dessa varredura de frequências. E aí, eu vou ter que estar vendo aí se eu vou buscar de fora, se eu vou conseguir um pessoal pra trabalhar nesse ramo aí. De repente, até revender aqui no sul do Brasil, né, pessoal. Vamos ver, conforme for. Depois, o pessoal que souber me encher, quiser deixar comentários aí a respeito, a gente vai estar estudando aí, ver o que a gente consegue fazer. Eu queria falar também sobre os espíritos, pessoal. Os espíritos se manifestam em milhares de maneiras, pessoal. Eles não se manifestam só em através de se apresentar como matéria ou vulto, ou só como barulhos, ruídos ou mover objetos. Eles se manifestam também através do... Como é que eu dizia assim, da comunicação mental que a pessoa tem, se a pessoa tem dons mediúnicos, a pessoa consegue se comunicar com eles, consegue obter respostas, também consegue se comunicar através de velas, pessoal. Eles conseguem, inclusive, até materializar ali alguma coisa que seja ligada ao que você tá perguntando, ou uma entidade que esteja trabalhando com você. comigo já aconteceu de eu acender velas, trabalhar com uma entidade ali, né, pedir proteção e tal, e se manifestar figuras na cera da vela após que ela teve queimado. Então eu tenho uma que eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui, pessoal, é uma cera de uma vela, se manifestou uma entidade, vou acender um cigarro aqui. Só não vou dizer o nome da entidade, mas foi uma entidade que eu acendi uma vela pra ela. Ela se formou um rosto aqui, pessoal, e um rabo de peixe aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver se eu acender a luz aqui melhor. Ele parece um peixinho, mas com uma cabeça de uma entidade, tipo um boi, assim, um negócio, um gato. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Ali, ó. Afastar um pouquinho que eu acho que dá pra ver melhor, ó. Tipo um rabo, né, que eu acho que dá pra ver melhor. Uma cabeça ali, ó. Aqui perto do meu dedo ali. É um tipo de manifestação, pessoal. Já tem, eu tenho um outro ali que se manifestou uma cabeça mais, mais bem elaborada. Tem vários tipos, pessoal. Tem também através de incorporação, de baixar a entidade ali, né, pessoal. Os olhos mudam, pessoal. Às vezes pode ficar uns olhos brancos, pode ficar um semblante totalmente diferente. Você vê que desfigura o rosto. Acontece. É quase como a pessoa fica num transe, assim, né. Você sai de órbita ali e um espírito te ocupa ali. Também acontece... Da pessoa sentir calafrios, sentir arrepios, travar as pernas, pessoal. Isso aí já aconteceu comigo. De travar as pernas, você tá num local não conseguir sair do lugar. Você querer mentalmente... Te dá até dor de cabeça, às vezes, pessoal. E também acontece de dar dor no estômago. Isso aí já aconteceu comigo também. De quase vomitar, se dá uma dor forte, parece uma apontada no estômago, assim, sabe. Parece que você engoliu uma pedra, assim, sabe. E não digere. Também há sintomas. Vocês podem estar observando isso. E também tem que ter um cuidado, pessoal. Onde a pessoa vai estar entrando. Porque todo território tem dono, né. No espiritual. Às vezes, se você não tá bem espiritualmente, não vá em locais, assim. Não vá gravar, não vá passear. Não faça nada ligado ao local ali. Se acontecer alguma coisa com você, você tente ficar o mais tranquilo possível. Meditar. Se proteger. De acordo com a sua crença, você interagir com o seu espiritual, entendeu. Você ter um pouco mais de dedicação no seu lado espiritual. E buscar conhecimento, pessoal. Tem muita gente aí também que pode ajudar vocês aí. Existem grandes mestres, grandes feiticeiros. Existem também outras egrégoras aí de sacerdotes que vocês podem estar perguntando. Vocês sempre perguntem, analisem, façam uma análise das coisas. De como vocês estão vivendo. De como as coisas vêm acontecendo. Do que vocês estão buscando também. Se for ligada a... Por exemplo, vocês saírem pra fazer gravações. Alguma coisa assim ligada a vídeos. Que vocês vão em lugares assombrados. Vocês vão em lugares assim que é isolados. Vocês têm que tomar bastante cuidado, pessoal. Fazer um preparo é muito importante. Vocês têm uma proteção, né. Vocês podem estar consagrando também algum amuleto de proteção. Fazendo algum trabalho de proteção pra vocês. Pra se proteger, pessoal. Porque não é fácil. Não é brincadeira. Comigo já aconteceu de eu ir em locais aí de... De... Ficar mesmo entre a vida e a morte. De... De... De ver assim. Vocês vêem vulto. Sentir coisa ruim. E... Do nada assim. Surge um que deixa mal a vocês, pessoal. Acaba levando as coisas de vocês. E é complicado. É... Cuidado é sempre importante. Fica uma dica aí pra vocês. Que vocês possam estar curtindo o vídeo aí. Se inscrevam no canal. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Vocês podem estar buscando aí. É... É... Sobre demônios. Espíritos. Pra... Que vocês possam estar conhecendo mais. O que que acontece aí em certos locais. É... Locais e rituais. E tudo mais, né? É... É... Eu fiz esse vídeo. Pra... Pra que vocês possam entender um pouquinho, né? De como é que é esse lado aí. É... Tem bastante coisa além disso aí, né? Pessoal. Tem muito mais coisa. Aqui é só uma palhinha que eu... Pra mostrar pra vocês equipamentos. Vocês podem estar gravando também, pessoal. Através de gravadores antigos. Vocês conseguem buscar vozes. Eu me lembro que quando eu tinha um gravador. Quando eu era pequeno. O meu pai me xingou. Que eu tava brincando com gravador. Pra ver se pegava alguma voz. E pegou em casa, sabe? Eu tinha um gravadorzinho, né? Era uns... Aqueles quadrados... Retangularzinho, assim. Com gravador. Fita cassete. Aquelas de fita. E... Pegou uma voz de uma mulher. Nunca me esqueço. Aí meu pai perguntou o que nós tava fazendo. Xingou nós e tudo. E aí... A gente começou a... A ficar mais cabreiro. Eu, principalmente... Eu já comecei a... A ver que tinha uma... Uma coisa mais... Aprofundada. Uma coisa mais sinistra. E aí uma vez me apresentou uma... Uma senhora no cemitério. Uma freira de cinza. Foi onde eu... Eu quis buscar mais... Sobre o lado sobrenatural. Eu fiz o canal. Já tinha ele há algum tempo. Mas tava sem postar vídeo. E aí... Agora de uns tempos pra cá... De uns cinco anos pra cá... Eu tive essa experiência. Não pude gravar na hora. Tava sem gravador. Sem celular na hora. Mas foi uma experiência que ela se apresentou. Diz que eu... Deveria de... De ter umas escolhas. É... Buscar conhecimento, né? Pra que eu pudesse... Aprender mais sobre o mundo espiritual. Foi num momento que eu... Eu tava cuidando do jazido familiar. Eu tava... Fazendo uma limpeza. Tava eu e minha mãe. Um jazido familiar. E eu fui buscar água num balde. Aí eu me agachei. Assim fui encher o balde. E veio uma freira na minha direção. Aí ela se comunicou comigo. E depois eu fui fechar a torneira. Que já tava quase cheio do balde. Quando eu levantei a cabeça. Assim que eu fui pegar o balde. Ela já havia desaparecido. Sumido da... Na minha frente. Ali próximo a... Uns dois metros de distância. E aí eu fiquei com aquela cabeça. Assim de... Será que era uma pessoa? Será que era um vulto? Uma entidade ali. Que se comunicou comigo. Um espírito. E aí até eu perguntei pra minha mãe uma vez. E ela disse que não tinha visto nada. Assim... Não tinha visto vulto nenhum. Nem nada. Daí eu fiquei uma semana pensando sobre isso aí. Aí eu decidi fazer o canal. E... E... Tava fazendo algumas gravações aí. Ainda não... Não busquei coisas muito pesadas ainda pessoal. Porque aqui... Tem locais aqui que não tem muitas coisas. Tem mais pra fora. Assim interior. Se tudo der certo aí. Agora... Pra final do ano. Tô tentando buscar alguns equipamentos. E é bem complicado né pessoal. A gente depende também de recursos. Pra poder ir nos lugares. Aí eu vou tá... Tentando ver se eu consigo... Buscar mais coisas pra vocês aí. Então... É isso aí. Um forte abraço a todos aí pessoal. Se inscrevam no canal. Deixa o seu like. Tem alguns... Alguns vídeos aí. Pra vocês tá olhando aí. Curtindo. Beleza? Depois vocês deem uma olhada. E é isso aí. É nóis. Tchau. 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 Tchau.